O backup diferencial, utilizado para diminuir a quantidade de fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um backup completo e então a cada dia é feito um novo backup de todos os arquivos que foram alterados desde o último backup, seja ele completo ou não, certo ou errado. Bem, pessoal, para discutir essa questão nós temos que primeiro entender que o termo backup está aqui em português, a portuguesado vem do termo em inglês backup, que significa cópia de segurança. Existem vários tipos de backup, de backup, que aí está em português, existe sim a palavra backup em português, o CESP, SEBRASP gosta muito de usar, e a mesma coisa do que backup do inglês, cópia de segurança. Bem, para aprender os tipos de backup e depois responder se está certo ou errado, vamos começar entendendo o seguinte, já que backup é a cópia de segurança, significa que realizar uma cópia é uma forma de prevenir eventual perda das informações, por isso realizamos cópias de segurança dos arquivos. Outro ponto importante é saber que para que um backup seja considerado um backup seguro, ele deve ser feito em uma outra unidade, como por exemplo um HD externo, pode ser em fitas magnéticas, pode ser num pendrive, pode ser até num outro disco rígido externo, como eu disse, pode ser em unidade CD, DVD, aí eu vou escolher qual é essa outra unidade. E também, de preferência, sempre manter o backup num outro local, porque caso aconteça algum sinistro, quer dizer, perda eventual de arquivos naquele local, eu tenho uma cópia disso em outro local. Tanto é que muita gente usa hoje o backup em nuvem, que mantém os arquivos não só em outras unidades, como também em outros locais. Bem, além disso, existem vários tipos de backup, como por exemplo o backup normal, que pode ser chamado de backup completo ou total, que é aquele que copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, e depois marca cada arquivo como copiado, para que no futuro o sistema saiba quais arquivos já foram copiados. Temos também um backup chamado de cópia, que por sua vez, também copia todos os arquivos que foram selecionados para backup, só que o backup de cópia não marca nenhum como copiado, e aí no futuro o sistema não saberá quais arquivos já foram copiados. Temos também o chamado backup incremental, que vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, então somente os arquivos que foram criados ou modificados, e vai marcar. Esse é o incremental. E também temos o backup diferencial, que a questão até cita. O backup diferencial, assim como o incremental, também vai copiar somente os arquivos que foram criados ou modificados desde o último backup, mas não marca, não marca. O incremental copia somente os criados, modificados e marca, e o diferencial copia somente os criados, modificados e não marca. E além disso, temos também o backup diário, que copia somente os arquivos que foram criados ou modificados hoje, na data atual, e não marca. Então esse vai copiar somente os que foram criados e modificados hoje, por isso ele é chamado de backup diário, e não marca. Então, voltando na questão, quando ele disse o backup diferencial, utilizado para diminuir a quantidade de fitas a serem lidas e gravadas, é feito a partir de um backup completo e então a cada dia é feito um novo backup de todos os arquivos que foram alterados desde o último backup, seja ele completo ou não? Então, errado, pessoal, porque se ele usar um backup diferencial, o backup diferencial vai copiar os criados ou modificados, mas não vai marcar e como não vai marcar, no outro dia ele vai continuar copiando aqueles que ele já copiou no dia anterior, então o ideal aqui era um backup incremental, que ele vai copiando somente os que foram criados ou modificados, vai marcando e aí no outro dia ele copia de novo somente os que foram criados ou modificados, porque ele já marcou anteriormente que aqueles ele já copiou. Então, o ideal aqui é depois que a gente faz um backup completo, é usar um backup incremental, porque aí o backup incremental copia os criados ou modificados e marca, no outro dia ele vem de novo e copia só aqueles outros que foram criados ou modificados e que ainda não tem a marca. Se eu for usar sempre o diferencial, como o diferencial não marca, ele vai copiando os criados ou modificados e não marca, só que no outro dia, esses que ele não marcou, ele vai copiar de novo, porque ele não marcou como tendo feito o backup anterior. Então, o ideal aqui era um backup incremental para copiar os arquivos que foram criados ou modificados e marcar para que no outro dia ele soubesse que aqueles já foram copiados. Então, vamos marcar aqui como errado essa afirmativa. Certo, pessoal?